Follow the light that sets me free Rockstar confirma uma grande atualização no GTA Online E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hunters Alvanara Trazendo pra vocês informações da grande atualização do GTA Online Uma nova DLC, ou novo DLC, chegando no meio do ano Pessoal, já quero aproveitar e pedir pra vocês aquela força no canal Com seu like nesse vídeo, por favor compartilhe esse vídeo com todos os teus amigos Nas redes sociais, se você não for inscrito no canal ainda, por favor se inscreva aí Ative o sininho, marque todos pra receber todos os nossos conteúdos e não perder nenhum Se você já for inscrito no canal, muito obrigado também Pessoal, eu estou aqui na casa do Franklin Estou fazendo uma série de vídeos sobre o novo DLC do GTA Online Eu vou deixar no comentário fixo desse vídeo aqui Os outros vídeos pra você não perder absolutamente nada Sobre o Michael, sobre o Franklin, sobre localizações Entretanto, nesse vídeo aqui eu quero falar pra vocês Sobre a localização que pode ser liberada pra nós Tanto da casa do Franklin, como da casa do Michael Pra vocês terem uma ideia, a casa do Franklin Ela teve uma reforma na DLC do Franklin A DLC The Contract, GTA Online The Contract Que chegou à agência do Franklin Nessa atualização, Rockstar fez várias modificações aqui Trouxe novos utensílios de crianças aqui pra casa dele Trouxe essa mesa com champanhe Colocou até uma media play pra você coletar aqui nessa localização A casinha do shopping também teve modificações Ou seja, a Rockstar fez várias alterações, melhorias na casa do Franklin Isso pode significar que o Franklin, além dele já ter chegado na DLC The Contract Pode ser que a casa seja liberada pra nós Essa mansão, já pensaram? Vocês viram logo no começo do vídeo que eu mostrei pra vocês aí Também, lá na porta, estão os dois veículos do Franklin Do Franklin e da Tanisha Dando um sinal que eles estão em casa E o mais incrível, no caso dos veículos, pessoal Que é randômico O que é randômico? Às vezes você vai chegar aqui e tá um carro só Às vezes estão os dois Às vezes não estão nenhum dos dois Beleza? Também tem essas caixas aqui dizendo que mudaram pra cá Então tem muito sinal importante Eu quero aproveitar e lembrar pra vocês que toda quinta-feira Tem live de atualização aqui no canal Hunters Clan Cinco e meia da manhã Live que você não pode perder Olha que incrível, pessoal Carro da Tanisha Carro do Franklin Simplesmente demais, né? Isso aqui é um easter egg novo Não existia esses easter eggs aqui Pelo menos até a inclusão da DLC GTA Online The Contract E agora, pessoal Tem a chance da Rockstar trazer a DLC parte 2 Na primeira chegou o Dr. Dree Agora, na segunda Pode chegar o Michael Pessoal, antes de ir lá pra casa do Michael Resolvi também mostrar pra vocês um pouquinho Da parte interna da casa do Franklin Eu já gravei um vídeo aqui, né? Mostrando como você entra aqui dentro Inclusive vou deixar na descrição Ou melhor, no comentário fixo pra vocês Quem quiser entrar tanto na casa do Michael Do Franklin Como também do Trevor Mas agora eu vou aproveitar esse vídeo mesmo E já vou mostrar um pouquinho aqui Da casa do Franklin Por quê? Vocês vão ver a diferença pra casa do Michael A casa do Michael Tem muito mais conteúdo Então, se ela pode liberar do Franklin Imagina a casa do Michael Que tá praticamente prontíssima Porque a Rockstar Ela mexeu na atualização do contrato 2 Apenas na parte de fora Na parte de dentro A casa do Franklin Ficou a mesma coisa Vamos dar um pulinho lá na casa do Michael? Enquanto eu vou indo lá Vou acelerar o vídeo aqui O que vocês acham? Coloca nos comentários aí Seria muito top A Rockstar liberar essas propriedades pra nós Vocês não acham? Aliás, pessoal Como a Rockstar fez essas modificações Na casa do Franklin Já é um bom sinal que isso pode acontecer Cheguei aqui na casa do Michael Vou encostar aqui na copa Quer entrar lá dentro? Faça exatamente isso que eu vou fazer Encosta aqui nessa porta E aí você vai no modo adversário Fica encostadinho ali, né? Você vai procurar Sumo Sumo Remix Tá aqui pra baixo, né? Você vai até o lobby Sumo Remix Vou colocar aqui Acho que esse aqui Sumo Remix 1 Pronto Confirma pra entrar Quando aparecer a opção pra sair Você sai Simples assim Você vai aparecer Dentro da casa do Michael Olha que demais, pessoal Eu tenho vídeos aqui no canal Eu tenho vídeos aqui no canal também Você entrando na casa do Franklin Entrando no trailer do Trevor Dá uma olhadinha também nesses vídeos Ficou curioso? Vou deixar no comentário fixo também Olha aqui dentro, pessoal Já imaginaram? A Rockstar também liberar pra gente A casa do Michael Comprar, comprar Na atualização da DLC GT Online The Contract Ou GT Online O Contrato Quando chegou O Dr. Dre A Rockstar não liberou A casa do Franklin Mas isso não quer dizer Que ela vai fazer no futuro Até porque a Rockstar gosta Ela vai colocando um pedaço de uma DLC Aí na outra DLC Ela libera alguma coisa Ela não libera tudo de uma vez Ela vai fazendo assim Aos poucos Pessoal Também tem a possibilidade do cinema Vamos dar uma olhadinha aqui Na casa do Michael Se você nunca Analisou em detalhes Ou se nunca entrou Aproveite pra entrar Que você acabou de aprender Pra quem já não sabia Como entrar Mas aqui A casa do Michael Ele é um produtor de cinema Então obviamente Que tem muito conteúdo Relacionado A cinema Aqui dentro Principalmente Nos quartos Dos filhos Do Michael Vamos subir Vamos lá em cima Vou mostrar pra vocês Essa casa é muito top Meu Se a Rockstar Liberar pra gente Essa propriedade Já pensaram Vamos no quarto da filha Primeiro Na parede Chegou no GT Online Junto com a filha Eles trabalham lá no fliperama Na DLC Quando veio o golpe do cassino Que foi liberado o fliperama Chegaram os filhos do Michael E agora na DLC É bem legal É bem legal Agora a casa do Michael Tem muito mais detalhe Que a casa do Franklin Se bem Que a casa do Franklin Eu não sei se vocês notaram Tem uma lareira A lareira Às vezes está acesa Às vezes Não está Está apagada Então a Rockstar Colocou algumas coisas lá Randomicamente E conforme o horário O tempo Vai mudando também Ficou muito legal Os easter eggs Lá da casa do Franklin Olha isso Show né E na parede Uma infinidade Quer dizer Infinidade não Maneira de falar Ó Outra coisa né Você consegue entrar Nos computadores Tanto aqui na casa No quarto do filho Como no quarto da filha né Interessante Augustar Deixar isso disponibilizado Nossa O quarto é bagunçado Mas tem muito conteúdo Tem Olha a quantidade De cartaz E você Acha que vai chegar Finalmente Quando deve chegar Essa DLC Pessoal A DLC do ano passado Trouxe antecipadamente Para vocês A Rockstar Antecipou Estava sendo em junho Em julho E agosto As DLCs De meio de ano Que ela chama DLC de verão Por causa do pessoal Do verão No Iniciário Norte E no ano passado Eu havia dito Com antecedência Que poderia ser antecipado E de fato foi Para o mês de junho E chegou no dia 13 de junho Esse ano Tudo parece Está parecendo Também Que vai ser antecipada De novo Podendo até Chegar na primeira Semana de junho Quiçá Em maio Já imaginaram? Mas isso Eu vou contar Para vocês Nos próximos Vídeos Beleza? Está aí Pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Peço para vocês Like no vídeo Compartilhem com os amigos Nas redes sociais Quem não é inscrito No canal ainda Força e inscreva Ative o sininho Marque todos Para receber todos os meus conteúdos Não perder nenhum Se você for inscrito No canal Muito obrigado também Um grande abraço Para vocês E até mais pessoal Like no vídeo Doei